oitinho oitinho não consigo entrar lá no meu palco oi? eu não consigo entrar lá no meu palco eu não consigo entrar lá no meu palco é oi 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 A Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11.